News, News. Agora, as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Uma cidade dividida. Os bois garantido e caprichoso, vermelho e azul, respectivamente, lotaram o bombódromo para a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins, um espetáculo à altura do carnaval no coração da Amazônia. O evento reúne milhares de dançarinos e artistas e um número ainda maior de turistas, estimados em mais de 120 mil neste ano. Hoje nós estamos participando da Marujada porque ela representa não só uma cultura, e sim uma história. É a nossa ancestralidade que está dentro do Boi Garantido, dentro do Festival Folclórico de Parintins, dentro de tudo que a gente vive aqui em Parintins, esse ano ou em qualquer outro ano que a gente venha. O Festival de Parintins remete a uma rivalidade histórica quando dois grupos começaram a representar o folclore do Boi Bumbá, que incorporou as lendas e rituais das etnias indígenas e da cultura popular da Amazônia. As apresentações giram em torno de uma lenda local sobre um boi ressuscitado. Os vermelhos trazem um boi branco e os azuis um boi preto. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.